Um sonho, esse jardim. E eu sou a Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Caomila. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco mais sobre a criação e o sonho que foi fazer esse nosso jardim aqui da Flor de Caomila. E antes de eu mostrar para vocês um pouco mais sobre esse nosso jardim, que foi um sonho essa construção desse jardim, já quero convidar vocês para deixar o like aqui. Ele é muito importante para o nosso canal e para que também outras pessoas se inspirem também a criar um jardim dos sonhos também, a ter esse contato com a natureza que nos faz tão bem. Se inscreva no canal da Flor de Caomila, é de graça, não custa nada. Compartilhe o vídeo com todas as pessoas que você sabe que gosta de um jardim, que gosta de ver esse tipo de vídeo. E ative as notificações, assim você vai ser avisado de toda vez que aqui a gente da Flor de Caomila vai estar postando um vídeo novo. Então, vem comigo ver esse nosso sonho de jardim. Criar esse jardim era como realizar um sonho. A gente começou a construir esse jardim, faz menos mais, vai fazer agora uns três anos que a gente começou a modificar ele, era completamente diferente. Olha só, aqui então a gente plantou muitos guaibe, que era função de esconder lá essa parte do muro. Aqui as costelas de Adão, que era função de esconder aquela parte da parede onde a gente não tem rebocado. Olha só como fica bonito. E eu queria muito ter plantas tropicais aqui no nosso jardim. Então, aquelas plantas que fossem de pouca manutenção e que fossem fáceis de cuidar e que trouxesse toda essa textura de tamanhos de folhas, de folhas coloridas, de folhas pequenininhas, que fossem encantar, não só os meus olhos, mas de todas as pessoas que visitam aqui o nosso espaço da Flor de Caomila e vocês também aqui que nos acompanham tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no Instagram. E aí eu sempre tive aquela vontade de montar esse jardim. Eu vi aqueles jardins bonitos, tropicais, e aí eu dizia assim para minhas filhas, Ah, eu quero fazer um jardim assim, 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 com muitas plantas tropicais, cheias de costela de Adão, que fosse ser todo esse caminho assim, um caminho encantado, aonde quem pudesse vir até aqui pudesse se inspirar e também a criar um jardim assim também na sua casa, porque é possível, basta você ver como que é o ambiente do seu jardim e aí plantar as plantas que se adaptam mais a esse ambiente onde você mora, né? Então aqui a gente plantou várias palmeiras que trazem toda essa sombra aqui para o espaço e o que facilitou muito então o crescimento dessas folhagens, dessas plantas, né? Aqui a bananeira, né? Que também trouxe como se aqui fosse um portal mágico aqui da Flor de Cão Mila, né? Muitas marantas, então eu queria todo esse colorido, essa alegria que as marantas nos proporcionam, né? Então as árvores, eu queria plantar muita planta trepadeira para elas poderem se agarrar aqui, para formar todo esse bioma biodiverso com muitas plantas, porque antes eu via só essas plantas na internet, né? E para que isso se tornasse mais acessível e que pudesse ter a visitação aqui no espaço, então eu queria muito que esse jardim se tornasse realidade. E se tornou, gente, porque eu pude trazer várias plantas de outros lugares aqui para o nosso jardim encantado. E aí quem chega e eu mostro tudo para você, se encante com as plantas, né? E se inspira. E muita gente, inclusive, tem vindo de outros lugares conhecer esse jardim e se inspirar e montar um jardim assim na sua casa, né? E é com muita alegria que eu posso compartilhar isso com outras pessoas. A gente, o espaço Flor de Cão Mila, aqui, esse jardim encantado, ele fica aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Ivoti, Cidade das Flores. E ele fica localizado na rua Henrique Miller, número 22, bairro 25 de Julho, em Ivoti. Então, se você mora aqui perto da região ou se você quer vir conhecer, a gente abre sábado e domingo das nove às às sete horas, sem fechar ao meio-dia. Então, se você mora aqui pertinho, vem conhecer o nosso espaço, vem conhecer a diversidade das plantas que a gente tem. Porque antes, eu sempre, quando eu queria ver uma planta diferente, eu tinha que ir para outras cidades, né? E aí, que dificultava, então. Então, por isso que eu quis também trazer esse jardim tropical aqui, para que fosse bem acessível e realizar esse sonho, que era ter esse jardim encantado, cheio de plantas tropicais. Então, aqui, gente, a gente também fez esse espaço, tanto aqui na área de lazer, onde as pessoas também podem chegar, se sentar e apreciar esse contato intenso com a natureza. Por quê? Porque tem muitas árvores, né? Tem muitas plantas. Então, também ter esse lugarzinho onde as pessoas possam sentar, tomar um café, um chimarrão. Pode trazer o chimarrão, né? Se quiser. Também a gente serve café. E também a minha filha maravilhosa, também ela faz, a Amanda, ela está fazendo uma torta deliciosa de maçã, que também vai ser incluída no nosso cardápio. Quem vem aí no final de semana, então, também a gente também vai ter essa opção disponível. Aqui nesse lugarzinho, gente, é o lugarzinho que eu mostro para vocês as mudinhas que eu vou fazendo, né? Então, as mudinhas, elas ficam aqui embaixo da pitangueira, né? Então, as plantinhas, elas gostaram de ficar aqui embaixo dessa árvore. Então, foram coisas que eu fui percebendo com o passar do tempo, que ali é o lugar onde eu posso fazer as minhas mudas, e elas gostam muito desse lugar sombreado, fica fácil de regar, e assim elas favorecem o crescimento delas. Os antúrios batmans, por exemplo, gente, foi... Eu tinha eles em vários lugares, até que eu descobri que eles gostavam de ficar aqui embaixo também, do pé de pitanga, olha só. Então, a gente vai descobrindo com o passar do tempo aonde que é cada planta gosta. Aqui fora, então, a gente também tem os filtros dos sonhos, gente. Olha só que coisa mais linda também. Todas essas coisas que eu vou mostrar para vocês, né? A gente agora também está trazendo um pouco mais sobre decoração também, que o pessoal havia pedido, né? A Ângela mostra um pouco mais sobre decoração. Então, todas essas plantas e o substrato, a decoração, gente, vocês também, tudo isso está disponível na nossa loja online. Então, quem se sentir aí convidado, quem se sentir querendo contribuir aqui com o Espaço Botânico Flor de Cão, Mila com Mulheres Emprendedoras, podem nos ajudar comprando ou adquirindo alguma peça, né? Também temos velas artesanais também, olha só que coisa mais linda, né? Se você mora, então... Aqui a gente tem só um modelo de conchas, olha só. Então, se você mora num local com praia, né? Quer trazer toda essa decoração praiana, para a sua casa, essas velas aqui são um charme. Olha que coisa mais linda. Toda ela artesanalmente feita uma por uma, por uma artesã, mulher empreendedora também. E ela... E a gente envia, então, essas velas para você estar decorando a sua casa. As mudinhas, gente, olha só as mudinhas que eu fiz de cingônio, esses dias, mais de 100 mudas, olha só como cresceram, né? Aqui o cingônio varegata, olha só. Então, a gente coloca aqui pra decorar. Essas mudinhas aqui eu fiz um dia de noite, gente, nem murchou. A nossa linha de substratos que eu faço, que eu desenvolvi testando, gente, pra ver o que que funcionava. Então, uma das grandes perguntas que eu recebo, Ângela, é um substrato pra toda que é planta? Não, gente, são várias misturas que eu desenvolvi pra chegar na mistura certa pra cada variedade de planta, né? Até porque cada planta tem uma necessidade diferente uma da outra, né? Então, pra que ela possa se desenvolver bem, ela precisa de um substrato específico pra que ela possa crescer, né? Aqui, então, eu vou falar um pouco sobre o nosso cantinho aqui. A gente acabou mudando um pouco, né? Por quê? Porque eu e a Amanda, a gente trazia toda vez aqui pra fora, na sábado de manhã, aí, recolhia no domingo o nosso sofá. Só que a gente tava muito pesado, né? Às vezes a gente tinha que sair correndo quando chove pra trazer o sofá. Então, a gente vai tá fazendo... Pra tirar o sofá, né, mãe? Pra tirar o sofá, né? Às vezes a gente acordava de madrugada, eu e a Amanda, tava chovendo, a gente deixava aqui fora e tinha que recolher o sofá. E tá pesado o sofá, né? Pra ficar carregando toda hora. Então, a gente mudou um pouco aqui. Então, aqui a gente vai botar outras decorações daqui uns dias. A gente trouxe a cadeira de vinho pra poder sentar aqui, tomar um chimarão, gente, poder curtir essa natureza, curtir todo esse ambiente, né? Então, essa também é a proposta pra que as pessoas cheguem e elas possam se sentir acolhidas, possam se sentir em casa aqui no Espaço Flor de Camomila, né? Poder apreciar, às vezes, o marido vem junto, quer comprar uma planta, a esposa vem, quer comprar uma planta, né? O marido senta aqui, pode ficar no telefone, né? Pode sentir, curtir a natureza, né? Então, essas coisas, assim, pra que eles se sintam acolhidos aqui na Flor de Camomila. Então, essa decoração, tudo aqui, a gente monta aqui no final de semana pra deixar organizado aqui. E aí, durante a semana, a gente recolhe, a gente leva tudo lá pra dentro, até porque são peças que não podem ficar na chuva, né? Então, isso é bem legal. E eu quero saber de vocês, gente. Vocês gostaram dessa decoração que eu coloquei aqui em cima da mesa? Uma maranta... Deixa eu me lembrar agora... Só um pouquinho, Amanda. Gente, olha tanto nome na cabeça da gente que a gente, às vezes, acaba esquecendo, né? Coloquei aqui a maranta amagriz, coloquei o antúrio batman, a zame ou cuca, né? Pra trazer boas energias aqui pro espaço. Coloquei as velas, o nosso colar de contas, gente, com palavras escritas. Olha que coisa mais linda. Até os porongos eu coloquei. Isso aqui tudo, gente, eu faço. Olha só que coisa mais linda. A tabuinha farmhouse também, que serve pra decoração, que a gente também vai estar disponível lá no site. A nossa luminária camomila, gente, que também tem à venda lá no nosso site, que vocês vão encontrar. Aqui a luminária ilumine também. Olha só que linda essa proposta aqui dessa mesinha farmhouse. Ela pode ser multiuso, gente. Você pode tanto servir pra colocar de apoio com uma planta. Outro dia a Amanda fez uma torta de maçã, gente, e aí a gente colocou em cima. Ficou muito bonito. Então, tem várias utilidades. Ela também serve pra criar essa altura aqui no espaço, né? Também uma tábua. Aqui a gente também tem essas tábuas de madeira. Aqui nesse nosso colar de contas, gente, eu escrevi fé. Junto com a Bíblia, olha só como fica bonita essa composição. E do outro lado eu escrevi amor. Olha que coisa mais linda, essa delicadeza que fica todo decorado. Aqui a nossa luminária luz. Olha que linda ela aqui. Toda ela trabalhada à mão. Aqui na Polar de Camomila, gente, a gente é uma floricultura especializada em plantas para dentro de casa e para o jardim também. Sabe aquelas plantas de vó, aquelas plantas antigas? A gente gosta muito, né? Então, a gente quis trazer isso, resgatar essas memórias afetivas, né? Que fazem, muitas vezes, lembram alguém da família da gente, alguém importante, né? Então, isso a gente quis trazer aqui. Então, se você às vezes mora num apartamento, mora numa casa, quer ter plantas dentro de casa, então a gente se especializou nessas plantas para dentro de casa ou para você também montar um jardim. Além de ter a floricultura, gente, física e a loja online, a gente também faz jardins, a gente faz replante das plantas. A pessoa tem uma planta, né? Que não sabe como cuidar, não está bem, né? É só trazer aqui que a gente cuida também. Então, a gente presta também esse serviço. Além disso, você não quer começar um jardim, não sabe por onde começar, qual planta escolher. A gente tem consultoria, que você pode vir aqui na loja, onde a gente possa conversar, como também fazer uma videochamada, né? Uma consultoria online, onde a gente vai estar conversando e explicando melhor sobre como funciona a consultoria online via WhatsApp, né? Que funciona muito bem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse vídeo, se você está gostando, já aproveita e deixa seu like clicando aqui no joinha. Lembra que toda vez que você clica aqui no joinha, é como se você estivesse mandando uma florzinha aqui para as gurias da Flor de Cão Mila. Ah, eu não sei se eu contei, gente. A gente aqui, o nosso espaço é formado por mim e pelas minhas duas filhas, né? Uma delas cuida da parte do digital, né? E a outra é a Amanda, que é a nossa doceira famosa aqui, e é a que filma os nossos vídeos aqui da Flor de Cão Mila, né, Amanda? Então, eu e minhas duas filhas que cuidamos aqui do nosso negócio, da nossa floricultura, e fizemos tudo com muito amor e carinho. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Flor de Cão Mila, que é de graça, e ative as notificações, assim você nunca perde nada. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, também manda para a gente, que a gente vai adorar. Aqui, então, é a parte da loja, gente. Então, a loja, tudo isso aqui, na verdade, nosso Jardim Encantado, ele faz parte da loja, né? Aqui, dessa área coberta, então, aqui era uma parte da minha casa, aonde eu transformei na loja, né? Muitas vezes as pessoas não querem começar, acham que tem que alugar um lugar para começar uma loja, né? Um espaço, né? Alguma coisa, né? E não, gente, eu montei aqui em casa, e, inclusive, a gente começou muito bem pequenininha, tinha pouca planta, tinha só cactos e suculentes, e depois que a gente foi para as folhagens, né? Aqui ficam nossos suportes, olha só que coisa mais linda, gente. Vocês estavam perguntando sobre o suporte, a gente envia os suportes. O suporte é diferente, gente, a gente faz os envios dos suportes para todo o Brasil, né? Então, é só clicar lá no link aqui embaixo que a gente vai estar deixando da loja, né? Onde vocês vão encontrar suportes para plantas tendentes, esse daqui é o nosso suporte colmeia, olha só que coisa mais linda, gente, que ficou aqui o melanocrismo, é o... Micans. Micans, aqui nesse suportezinho. Aqui tem o filodendro rio, gente, aqui no suporte gota, olha que coisa mais linda. Então, aqui, gente, fica a parte das plantas tendentes aqui dentro do espaço. No chão aqui fica as marantas, onde é que eu coloquei. Aqui as mudinhas de cingones, olha só. Aqui daqui uns dias já vou trocar, botar outra, substituir, por causa que os calários, eles vão entrar em dormência, né? Aqui tem os filodendros, aqui assim, flor de cera. Aqui, gente, foi a parte que os antúrios mais gostavam. Olha só o tamanho da folha. Que coisa mais linda. Então, isso também a gente precisa cuidar na casa da gente, na loja, aonde a gente vai colocar as plantas para ver aonde que elas se adaptam melhor. Aqui tem as monstera oblíqua, a jiboia prateada, filodendro rio, filodendro brasil, olha só que coisa mais linda. Então, assim, a gente vai observando aonde as plantinhas a gente gosta. Então, todas essas plantas, gente, olha só que coisa mais linda que está a peperomia melancia. Olha só que maravilhosa, né? Então, as mudinhas, todas elas eu faço, replanto, tudo com muito amor e carinho. cada uma delas plantada num substrato específico para que elas possam estar se desenvolvendo e crescendo muito mais. Então, aqui as plantas, elas já estão rustificadas, replantadas, cada uma num substrato específico aonde você não precisa mais estar se preocupando em fazer replante, ver se a planta vai se adaptar. Por quê? Porque elas já estão num ambiente aonde fica fácil ela se manter. Curias e guris, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito amor e carinho. Se você ficou com alguma dúvida com relação aqui ao espaço, nosso sonho, esse jardim, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você. Não só a sua dúvida, mas sim um comentário, algo que possa agregar aqui para a equipe com a flor de camomila, comentem também. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Eu vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!